Fala, galera! Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Já chega deixando o like se você gosta de Pokémon! E deixa o like também se você gosta de vídeos de brinquedos, porque aqui no canal Peter Toys você vai encontrar tudo isso! Então, só bora, porque hoje eu estou aqui com o meu amigo da onça... Sim, Peter! ...pra mostrar a minha coleção de Pokémon! Isso porque aqui não tem os jogos, né, amigo da onça? Sim, Peter! Tem um monte de jogo de Pokémon também! Sim, e também tem os play sets, né, Peter? Verdade, tem play sets, tem a coleção de Mega Construits, Mas calma que a gente vai mostrar o que tem aqui e vai contar tudo pra vocês! Seguinte, turma, como vocês podem ver, a maioria dos meus brinquedos de Pokémon são do McDonald's, ah, tem do Burger King também, né? E eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente porque nesse mês o McLaren Feliz traz Pokémon! Mas não, não são os brinquedos! Pra tristeza geral da nação brasileira! A gente não se empolgou, né, Peter? Não, não! E não que eu não ame os TCGs, né? As cartinhas Pokémon! Inclusive eu tenho aqui, tá dando aí pra ver, amigão? Só um bolo! Pera, pera! Então aqui, ó! Esse bolo vocês estão vendo? Estão! Esse bolo que a galera tá vendo? É! Calma! Olha isso, galera! Tenho mais um irmão gênio desse bolo! Aqui, ó! Aqui, ó! E se eu colocar aqui, ó! Vira um bolão! E detalhe que isso daqui não é nem metade da minha coleção que eu tinha! Eu tive muitas cartas Pokémon! Eu colecionava muito desde criança! Só que depois... Nossa, eu vi pra muitos amigos, né, amigo da ONS? A credição da Pé de Peter dá! É verdade! Essas cartinhas aqui eu já distribui pra muitos inscritos! Muita gente que eu conhecia que gostava de Pokémon! E eu distribuí mesmo! Só que aí acabou que eu comprei mais alguns! Eu ganhei outros! Então a minha coleção agora tá assim! E eu ainda tenho um deck aqui, ó! Com baralho fechado! Esse daqui é o Tornado de Raios! Ah, e aqui no canal, Peter Toys, tem um monte de vídeos abrindo esse tipo de deck aqui, amigo da ONS! Você lembra quando eu fazia vídeo? Lembro, Peter! Então eu tenho esse daqui que eu nunca abri! E ainda tenho, galera! Esse daqui eu acho que vai deixar muita gente chocada! Olha o tanto de blister que eu tenho aqui que eu nunca abri! Só vou falar os nomes, hein! Eu tenho Sol e Lua! Isso daqui, a maioria deles eu acho que é esgotado, galera! Você não encontra mais lugar nenhum! Eu tenho Sol e Lua! Tenho Fusão de Destinos! Tudo lacrado! Imagina se tem cartas raras aqui dentro, amigo da ONS! Sol e Lua, mais um! Mais um Sol e Lua! Olha só! Eu acho que já são três! Aí quatro Sol e Lua! Fusão de Destinos! Fusão de Destinos! Fusão de Destinos! Peter, se esse vídeo tiver muito like, a gente faz um vídeo abrindo tudo isso! Essa era a ideia, né, amigo da ONS! Se esse vídeo aqui tiver muito like e muitos comentários, eu faço um vídeo abrindo esses blisters aqui e mostrando as minhas cartas também! Pode ser, né, amigo da ONS! Pode, Peter! E abrindo esse deck aqui também, tá? Mas tem que deixar muito comentário e deixar like nesse vídeo! Bom, beleza! Como eu estava falando, sim, no McLaren Feliz esse mês, cartinhas Pokémon! E não é que eu não goste, como vocês podem ver, eu coleciono! Só que eu acho assim, galera! Tem muita gente que a possibilidade de ter um brinquedinho do Pokémon é quando chega no McLaren Feliz! Porque, vamos falar a verdade, é barato, né, amigo da ONS? Tem muita criança que não tem condição de comprar um brinquedo do Pokémon! É, tem que ver na loja, né, Peter? Não é verdade? Na loja é caro, porque é importado! É da Nintendo, é caro! Tem que pagar Royal, tem um monte de coisa, galera! E aí tem muita criança que pode ter um brinquedo do Pokémon quando vem no McDonald's! Porque aí, aqueles 22, 25, o pai tem condição de comprar o lanche e vem com o brinquedo! Então, eu fico com dó, de verdade! Ô, Peter, ele podia também explorar um Pokémon que não entrou numa coleção antiga! É verdade! Porque Pikachu do McDonald's tem vários, né? Essa versão do Pikachu, olha que coisa mais linda, gente! Isso é McDonald's! E ele acende aí, né? O meu deve ter acabado a pilha, ele é bem antigo! Você aperta aqui o botão, põe ele na palma da sua mão, acende! Isso é lindo! Isso é brinquedo do McDonald's! E é pra sempre, né, Peter? É pra sempre! Sabendo cuidar, não derrubando, é pra sempre esse brinquedo! Isso daqui, bom, tudo que tá aqui é McDonald's! Com exceção... Olha, Peter, e vamos comparar? Desses daqui! Mas pega um assim, que não é McDonald's, um do McDonald's! Olha aí! Esse é Sunny! Esse é McDonald's! Olha isso! É um brinquedão, galera! É tanto brinquedo quanto brinquedo comprado em shopping! Isso é McDonald's! E não tô puxando sardinha, não! Não tô falando, ó, McDonald's é incrível! Mas no momento que eles faziam Pokémon, eu achava eles incríveis mesmo! Agora, quando tu tá fazendo só cartinha, eu tô começando a ficar enjoado já, McDonald's e você? É, eu não gosto! Falando sinceramente, né, turma? Ó, isso daqui também é Pokémon! Isso daqui eu acho que é uma Emolga! Você assopra aqui, ó! E aí ele muda, ele acende isso daqui! É muito legal! É um brinquedão! Isso daqui é um Oshawats! Ele também, ele balança! É Pokémon de McDonald's! Gente, fala sério! Esse daqui eu acho que é o Tepig, né? Quando aperta aqui, ó, e depois aperta aqui o bumbum dele, acende a ponta do rabo vermelho! Cara, é incrível! Esse daqui eu acho que é... Esqueci o nome dele! Enfim, quando você aperta aqui, ele sai correndo de dentro dessa pedra e ainda faz um som muito legal! Ele fala um barulho muito legal! E faz som tipo como se estivesse quebrando tudo! É Pokémon de McDonald's! Olha que brinquedão! Então, tipo, eu amo colecionário, mas tô meio triste porque eu tô achando que não vai mais ter brinquedo! Eu acho que não vai mais ter! Faz várias coleções que só vem com cartinha, né, Midão? Ah, você falou do Pokémon? É! Do McDonald's! Faz bastante tempo que não... Foi brinquedo! Foi brinquedo! Foi brinquedo! Olha isso, gente! Olha que incrível! Olha isso! Tá, fala sério! Eu vou ficar falando até amanhã o quanto incrível era quando tinha bonecos do Pokémon! Mas... Vou falar também do meu plano... Mas, Peter, eu gosto desse que roda! Que faz assim, ó! Esse, eu pus pertinho aqui! Não, não, mas esse outro aqui, ó! Que é um com a linha! Ah, esse aqui! Eu gosto! Esse aqui, né? Faz assim, né? É! Ele é demais, né? Ele é muito bonitinho, ele é muito fofo! Eu ia mostrar que esse daqui é o meu preferido, gente! Ele é um Pikachu, ele é eletrônico, deixa eu ver se... Teu poder, Peter! ...pilha! Quando você faz assim, ó! Ah, tá com pilha! Dá pra ver que acende um LED verde? Dá, dá! Olha isso, gente! Olha isso! Tá que eu exagero pra falar, tá que eu grito, mas é pra vocês entenderem! Tipo, valia muito a pena colecionar os brinquedos do Pokémon do McDonald's, antigamente! Cara, isso aqui é incrível! Aí tem os do Burger King e do Detetive Pikachu! Esse daqui, por exemplo, é do Burger King, do filme Detetive Pikachu! Eu não lembro se ele fala ou se ele acende o olho! Ah, é assim! A bochecha, a bochecha! É verdade! Olha, ele é assim, ó! Daí Detetive Pikachu! São menores, mas também, pelo menos, são bonecos! Mas bem legal, mas bem legal, Peter! E são bonecos e são brinquedos, né? É o que a gente gosta de colecionar! Esse daqui também é! Do Detetive Pikachu! Do Burger King! Daí, o que mais tem aqui? Bom, tem o Mewtwo! Acho que vocês estão conseguindo ver também! É do Detetive Pikachu! O que mais tem aqui? Bom, eu tenho a coleção completa! Eu só não tô conseguindo encontrar... Aqui, ó! Psyduck! Também é do Detetive Pikachu! Do filme Detetive Pikachu! Bonitinho demais, né? Ele fica balançando assim as mãos porque ele tá com dor de cabeça! Daí tá, beleza! Vou passar um pouco pras pelúcias agora, tá? Me dá um sangue... Bom, essa daqui é a pelúcia que eu trouxe dos Estados Unidos! Eu fiz um TikTok contando uma história que aconteceu! Se você não me segue ainda no TikTok, é Peter Doys! Vou deixar passando aí o videozinho só pra vocês verem! Mas depois corre lá no TikTok que eu conto uma coisa muito engraçada que aconteceu com essa pelúcia aqui nos Estados Unidos! Ela fala! É, ela cola! Mas aconteceu uma coisa, uma trollagem, digamos assim! Então eu tenho aqui, Detetive Pikachu, aí eu tenho esse daqui, que ele é muito doido! Ele é um despertador! E aí você programa a hora que a criança tem que acordar, ele começa a falar, faz vários sons, e ele só para quando a criança pega ele no colo! Então tem que sair da cama, levantar e pegar ele no colo! Tem um dispositivo aqui, um botão, que aí ele entende que a criança pegou ele e aí que para de fazer barulho! Bem legal, né? Pra quem não consegue acordar cedo, é bem divertido! É aquele que dá braça e dorme! Pega o bichinho, deita e dorme de novo, né? Daí tenho várias outras pelúcias aqui, um pouco menores também, tá tudo muito espalhado por aí, mas a maioria é Pikachu, porque é o meu Pokémon preferido, né? Tá que eu amo todos, mas a maioria realmente é Pikachu, galera! Bom, o que mais, amigo da onça? Tem as Pokébolas! Ah, tem as Pokébolas que são bem antigas, eu tenho faz bastante tempo, aqui dentro vem um Pokémonzinho, e aí não tá aqui, galera, porque a minha coleção dos Pokémons menores, eu vou deixar um videozinho passando aí na tela também, eu não trouxe aqui porque não ia aparecer, porque eles são menores, né? Os colecionáveis são menores, e também tem a coleção de Mega Construx, que eu não tiro do lugar porque eu tenho medo de quebrar! É basicamente blocos de montar no estilo Pokémon, que se você derrubar no chão, você tem que montar tudo do zero, porque ele quebra inteiro, né? É, e fica no supositor do Peter lá embaixo, né? Ele fica no supositor na minha estante lindamente lá, e por isso que eu não trouxe aqui. O Peter tem uma bate-caverna! Eu tenho, eu já fiz, eu já fiz live na bate-caverna, e já fiz vários vídeos lá, e é onde eu gravo Beyblade, eu tenho um quarto, galera, com muitos brinquedos assim, tudo assim, arrumadinhos nas prateleiras, tudo, é basicamente uma bate-caverna mesmo, e aí lá fica a minha coleção de Pokémon. Eu não posso entrar! Ah, pode sim! Oh, que exagero, meu Deus, só pode, só não pode entrar com o pão da mão assim, querendo mexer em tudo. Não posso pegar nada! Não, mas também tá tudo na estante, você quer pegar tudo ao mesmo tempo? Pode pegar um, ver, brincar, pôr de volta, esse tipo de coisa, né? Bom, então aqui estão as peluzas, já tinha mostrado pra vocês, mais um pouco de peluzas, as cartas de Pokémon, então tá combinado. Se vocês quiserem que eu faça vídeos mostrando esses Busters aqui, e abrindo esse deck aqui, esse baralho, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade, já comenta também qual outro brinquedo você quer ganhar. Peter, estão pedindo Toy Story, estão pedindo demais. Estão pedindo o Furby também, né? É, é, vai rolar, hein, galera, vai rolar. Vai rolar, vai rolar, muito em breve. Então se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos e nenhuma novidade. Certo, amigo da ONS? Sim, Peter! Então agora sim, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter, e... Um abraço, amigo da ONS! Tchau, pessoal!